O empate diante do Guarani rendeu ao Criciúma um ponto e a sétima posição na tabela. Mas para uma equipe que estava perdendo de 2 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, o 2 a 2, no fim, foi até comemorado. Agora o Tigre treina para enfrentar o Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Na bagagem, os jogadores vão levar à vontade e à disposição para voltar de lá com a vitória. A gente sempre tenta fazer o melhor, às vezes as coisas não servem do jeito que a gente quer. Não saiu nesse sábado passado, as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Empatamos o jogo, mas vamos fazer o melhor e procurar voltar com os 3 pontos de lá. O Criciúma ainda não fechou o ciclo de contratações, por isso novidades estão sendo esperadas no Heriberto Ilse. Mas enquanto nenhum anúncio oficial acontece, quem chegou a pouco tempo corre para buscar uma vaga de titular. Espero que eu possa ter mais uma continuidade e o professor possa me dar oportunidade de novo para eu poder viajar com o grupo e conseguir ajudar a equipe a trazer um bom resultado.